o pessoal do canal tudo bem com vocês espero que sim pessoal aproveitar que deu uma trégua aqui na chuva vou mostrar a caixinha didática que eu fiz a divisão da minha preguiça vou deixar aqui em cima aqui em cima no card que é o vídeo quando eu fiz a transferência dela para vocês dar uma olhada tá e ver como que ela já como que se diz né já se adaptar na caixinha grande que eu fiz para elas não vou lembrar a medida agora exata mas depois eu coloco no vídeo está a medida da caixa vamos ver pessoal como ela tá faz tempo que eu não olho ela faz um mês que eu não olho ela tá então uma estava esquecendo já pessoal tem um amigo meu pessoal que está com um canal no youtube está com 200 e poucos inscritos é o canal em resgate das abilhas pessoal vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo tá não ficou vídeo da divisão e do vídeo do canal dele tá pessoal conto com a ajuda de vocês tá vai lá se inscreva chega no último vídeo dele pessoal fala que veio lá no canal coisas da natureza tá vamos dar essa força para ele também traz conteúdo sobre abelhas tá coisas da natureza sem o parecido porque eu trago um pouco aqui tá vocês vão gostar do vídeo dele do mesmo jeito que vocês gostam do meu tá bom pessoal então capricha no like tá é capricha também lá no like nos vídeos dele tá conto com a colaboração de todos então embora para o vídeo é só logo aqui a gente já deu uma cromorada de abelhinha bastante abelhinho aqui uma reserva boa de mel olha bastante abelha bastante pólen aí nossa tá bem grande se enxame já lá tem mais um pouquinho de mel também tá e olha aqui pessoal coisa linda e olha a quantidade de disco que essas abelhinhas já fizeram e olha olha ela tinha feito em cima pessoal tá encheu aqui em cima e apareceu um labirinto agora ela começou a descer a flecha atrapalhou um pouco a filmagem eu vou virar a caixa pessoal para dar para a gente ver melhor tá acho que melhorou um pouquinho e aí pessoal a filmagem ficou aquelas coisas não que já tá escuro aqui mas dá para vocês verem a mudança dela para caramba ali tem muito disco de cria eu achei a caixinha bonita pessoal vou ser bem sincero para vocês só que eu não gostei do que como é que eu vou fazer divisão dessa abelha agora porque o acrílico tá em cima certo se eu arrancar aquele acrílico praticamente vai mexer em todos os discos dela de uma vez só é perigoso cair então eu nem vou dividir infelizmente eu vou deixar ela aí mesmo seguir a vida dela em paz tá e vou tá dando um jeito de colocar algumas isca aqui em casa mesmo caixinha caixinha isca tá para elas estarem enxameando e fazendo um ninho aqui próximo delas né que eu me lembre a mirim doriana ou a mirim preguiça elas fazem ninho próximos as moradas delas né elas não são territoriais então eu vou tá colocando as isca aqui próxima mesmo a gente tá tentando tá catando os enxame porque eu não vou arriscar arrancar essa tampa pra prejudicar o ninho inteiro né pessoal então talvez a gente consegue ver a rainha normalmente ela fica aqui em cima mas não vai dar pra ver agora não ela tem uma realeira grandona aqui já logo logo ela tá soltando enxame também mas é isso aí pessoal se vocês gostaram do vídeo tá já sabe capricha no like tá comentem aqui embaixo que eu respondo todo mundo tá pessoal eu tento responder todo mundo então é isso aí então pessoal fiquem todos com Deus um forte abraço e até o próximo vídeo